Por que você tá me prostituindo? Eu não tô te prostituindo. Você vai por pé aqui de bunda agora? Só de pé. O pé dele ali, ó. Fala, pessoas. Começando mais um vlog pra vocês. E hoje, Leandro tá com o Siricutico, né? Vocês sabem que faz alguns vlogs que ele tá com o Siricutico de arrumar algumas coisas no apartamento. Não estou reclamando. E aí, agora ele vai arrumar a minha tomada. Como é que eu tô com o Siricutico? É pra um dinheirinho a mais, hein? Eu tô comprando as coisas, aí eu quero fazer. Aí, depois que eu arrumei tudo isso, ele vai me fazer tirar agora. Mas você sabia que isso já aconteceu? Sabia, não sabia? Não. Sabia, sim, senhora. Ele foi falado já que ele ia ter que arrastar isso aí. Não. E se quis montar de qualquer forma. Eu ia deixar onde? Aí, cada um, eu fui por onde preferi. Aí, agora eu vou desmontar isso. O Leandro vai procurar outra camerazinha aí pra gente pegar os tempos. E aí, é isso, tá? Então, daqui a pouco, nós volto. Tá aqui. Coloquei na ordem, mais ou menos, que tava. Assim, parece que tá tudo bagunçado, mas não tá. Tá na ordem que tava ali. Agora, eu vou deixar o Leandro trabalhar ali e eu vou fazer crochê lá na sala, tá bom? Tá bem. Ele tá filmando ali, ó. Qualquer coisa você me chama. Vou fazer sozinho tudo isso, ó? Hum. Tá bonito. É que se eu ficar aqui, eu vou te atrapalhar. Sim, sozinho. Vou deixar ele aí. Tchau. 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 O que que é? Você me chamou aqui, o que que foi? Arrastou tudo pra cá. Sabe, o Leandro inventa moda e começa a encher meu saco. Eu não inventei a moda, eu não só dou uma tomada no meio da parede. Não, você inventou moda hoje. Vamos fazer isso, vai. Sim, sim. Quando eu falo que o Leandro inventa moda é por causa disso. É, não. Fazendo só as cores. Achei que você fosse descer até o chão, Gordinho. Não foi bem isso que eu tinha imaginado. Não, a gente tinha me dito. É aqui na reta do esconde-fio. Quando você for comprar um apartamento, chegue se o escritório vai ter tomadas, tá? Mas é. Teoricamente, esse é o quarto da criança. Mas nem todo casal vai ter filho. Tá aí a dica para as consultas. Aqui, na verdade, além da tomada, é o ponto de TV, né? Não só de TV, eu acho. Ela é só o ponto de TV, na verdade. É? É, nessa tomada, é para a TV. Ah, tá. Eu achei que era só... Tinha também a internet, hein? Também, mas é só para a TV isso aqui. E o fio da internet? Então quer dizer que depois você vai ter que abrir de novo para passar os cabos? Você não ia ficar no Wi-Fi? Não sei. Se o meu carro da internet, eu vou só sentar a folha dele na parede e passar ele por ali. Você falou que ia ficar no Wi-Fi? É que o meu computador é com placa de Wi-Fi. Se você ficar fraco, eu só mando um loteador para cá. Tá bom. Bom, então é isso. Pode continuar. É isso. Tchau, tchau. 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 Ele e a amiga dele achavam que eles tinham criado essa falsa memória de infância. E aí eles acharam a minha foto e perceberam que não era uma falsa memória de infância. O que realmente existiu. Era um lápis de cor que eu não sei a marca. Eu lembro que meu pai comprou. Eu tinha acho que uns 9 anos. E a única coisa que tinha era o raiozinho do Harry Potter em hot stamp, né? Que é gravado em dourado no lápis. E é isso. É o que eu lembro, assim. Até pouco tempo atrás tinha na casa da minha mãe. Deve ter ainda, não sei onde tá. E eles estão investigando. E ele agradeceu muito por ter respondido. Porque, né? Tem aquela coisa assim. Às vezes as pessoas não respondem. Ainda mais com um perfil diferente, né? Um perfil estranho. Enfim. E aí ele falou que vai fazer um vídeo investigativo sobre o famoso lápis, né? De cor do Harry Potter. E agora também estão investigando. Eu já procurei. Não tem. Quer ser Franz. Quer Franz o nome do cara? É. Ele é pianista? Não sei. Tá tudo fechado o perfil. Não dá pra ver falta nada. Não tem foco nenhum. E aí é isso. Vou fazer minha pesquisa de boteca agora pra achar os lápis de cor dos anos 2000. Sim, foi mais ou menos isso que eu... Foi em 2001, acho. Eu tinha nove anos. Isso não era do Fabricatel? Provavelmente era de uma marca X. Provavelmente era da outra marca que tinha bastante lápis de cor. Só que eu não lembro qual que é a outra marca. Então, eu falei pra ele que talvez pode ser de uma marca secundária. Tipo Merkur, Pentel, Bic. Não sei se a Bic já tinha o Mápis de Cura naquela época. Merkur, não é como? Aí é isso, pessoas. A gente... Eu fiquei bem surpresa. E achei o cara muito simpático. Porque ele tava contando toda a história dele, da amiga dele, fazendo essa pesquisa. Enfim. Aí ele viu o canal. Ele viu que eu tenho um canal no YouTube. E também a lojinha de crochê. E eles começaram a seguir. Então, se vocês estão assistindo esse vídeo, saiba que eu fiquei bem feliz de ajudar um pouquinho. Não tenho provas ainda de qual marca que é. Mas, tica uma investigativa e já tá aqui. Por isso, eu fiquei feliz e eu tô puto com vocês. Porque eu quero saber qual que é o lápis agora. Vou gravar um review pocket aqui também. Porque já que o outro vídeo vocês ficaram quase sem minha presença. Esse a gente vai, né, compensar um pouco. Leandro Lava no Louso. A gente comprou essa edição especial dos Cheetos, que é de arraia, né? Tem o de milho na manteiga e o de cocada. Veio aquele cheirão de coco. E é dessa cor aqui, assim, ó. Ih, quando você come pela primeira vez, é muito estranho. Mas ele é gostoso. Eu gostei, pelo menos. Você gostou, amor? Leandro não gosta de coco. Eu quero queimar, eu gosto. Comi o meu dedo, amor. Assim, depois que passa a primeira impressão, ele é gostoso. O de milho na manteiga só tem gosto de manteiga mesmo. Não sabe nem de milho. Não sabe nem de manteiga só. E esse aqui eles tiraram o gosto de milho. Colocaram o gosto de coco. Ah, eu gostei, viu? Se você não experimentou ainda, compra os dois sabores. Porque vale a pena experimentar, sim. E aproveita, porque não é sempre que tem aqui no Brasil as coisas diferentes, né? É, eu queria falar. Aproveita e comprar, porque eu não sei, as marcas aqui no Brasil tem que experimentar as coisas. É, mas diferente é de trazer pra cá, porque tem dentro dos outros países. É, aproveita, porque é gostoso. E mesmo se você não gostar, pelo menos você experimentou. Uma coisa diferente. Tá organizando aqui agora? Tem. Ó, consegui organizar as coisas. Então ficou assim, ó. Lembro que é a mesma meia de ontem. Tá super limpa. E é isso, gente. Limpei aqui a santeja. Mas não passei muito, não. Não ficou grudando. E agora eu vou dar uma geral lá na cozinha. Passar um pano lá. Um aspirador, um pano. Lavar o capacho velho, porque a gente comprou um capacho novo. Não sei se eu mostrei. Mas acho que eu não mostrei, né? Esse é o capacho novo. Então, vou ali abaixar a musa, lavar o capacho velho. E é isso aí. O que é isso aqui, Brasil? Isso é mofo. A gente tá criando corromelos agora. Shitake? Não sei que tipo que é. A gente tem esse pote, né? Vocês lembram quando a gente comprou. Mas o apartamento fica fechado, né? Como devia estar agora. Como eu dizia. Então, aí o apartamento fica fechado. Ficam os quartos fechados. Só o banheiro fica aberto, que a gente deixa aberto. Mas é isso aí. Eu fico nesse estado. Eu não sei o que fazer, mas faltam só alguns meses pra gente mudar. Tem que limpar, né? Eu colher. Não. Não, mas é isso aí. Não, aí em cima sim. Eu só ia lavar a vela de novo. De novo? Acabou de lavar a vela. Mas na verdade a parte crítica é essa aí. Triste. Eu não sei por que fica assim tanto. Tu vai lavar ele aí? Eu vou. Eu ia lavar ele ali. Não tem espaço na pia pra lavar ele. Vê, limpa o tanque. Olha isso. Tira o cabelo que tá ali que eu tô vendo. Essa torneira também é triste. Não, amor. É difícil, hein? Essa bucha nem é pra isso. É pra lavar a vela, caralho. Eu só lavo a bucha, porra. Você limpa tudo errado. Ah, eu limpo. Não, você limpa errado. Tem que é fresca pra limpar. Cadê a bola da bucha pra limpar? Põe ele na água primeiro. Tá dando banho, né? O que foi? Eu falei que eu ia fazer. O que foi, amor? Puxa a luz aqui, mostra a excelência. Mas não vai lavar dentro, né? Só fora. Os filtros da minha mãe tinham essas manchas pretas. Essa verde, quando você limpar, que não preguiou antes dela chegar. Hum, aí vira preta. É, porque ele trouxe também, irmão. Vira parte da peça. O Leandro adora esse filtro, tá, gente? Vocês tão vendo a animação dele? É animadíssimo pra grubar aqui, se eu querer. Vou pegar o guardanapo sem enxugar. O que? Você quer limpar com... E ficar com pano de chão? Enxugar, né? É só pra tirar, pra não ficar pingando ali, né, gordo? Limpa dentro. Passa ali, ó. Ali, ó. Ali dentro. Passa ali dentro. Não, não tem a menor necessidade. Passa. Por que você não gosta, amor? Vamos lá aí. Pronto. Aí, ó. Do ovo. Eu não falei pra você que eu ia limpar? Você que quis ir lá. Pesado. Você bateu 30 vezes ali. Mais que eu bati. Eu lavei ali outro dia. Aí, gordo, a gente precisa pensar numa solução pra pôr um cano d'água aqui. Porque aí a B-Blend vai pra cima. Não vai vir aqui a B-Blend? Esse cano d'água aqui dá mais pra lavar, né? Sim, mas vai ter que fazer uma ligação pra ela também. A B-Blend tem demais a torneira aqui, não ali, eu acho. Não sei. Pronto. Limpo. Mas isso daí tá pra comprar uma coisa, né? Sim. Vamos largar um tempo aí. Sim. E tem... Você tem que comprar aqui pra ir na torneira? É, né? Não vou pôr. Senão a gente não vai vencer de pôr água, né? Ela não filtra a outra. Ah, tem. Aí a gente quer se livrar disso aqui, mas ela tem que continuar com isso aqui. Mas antes da B-Blend precisa da pedra. Então não faz o menor sentido ter um superfluo de 2.500 reais em cima da máquina de lavar. Quando eu vou abrir 2.000 reais, faz todas as pedras. Agora vocês viram porque que eu fico brava com a Leandra, né? Porque eu quero fazer o que é estrutural primeiro e depois o que é superfluo. Não, não, não. Tô falando da bucha. Ah, eu filo em baquinha só. E outra, essa bucha, ela não chupa as coisas. Ela só passa na água, tá limpíssima. Gatíssima. Vai, lindo. Obrigada por lavar o pote. Não fiz mais sem a obrigação. Não falei nada disso. Acense o que eu sei. Bom, vamos descer com o mapa aí. Eu já lavo aqueles soporos lá pra baixo. Tchau. Ok, Leandra. Leandra. O que que foi? Nada. Tá se pingando. Não, tô só afinalizando a voa. Ah, tá afinalizando a voa? Sim. Sim, de praxe comigo eu lavando louça. Posso reclamar porque senão eu passava o Leandro que lá. Falava que eu tava passando mal. Aí ninguém gravou, né? A gente tava passando mal, né? Eu tinha alguma coisa pra falar no vlog e acabei esquecendo agora. Eu não vou lembrar. É isso, pessoas. Eu vou finalizar aqui lavando a loja. Porque eu quero lavar a pinta. E se você gostou desse vídeo, já sabe. Então joinha aqui pra gente. Se inscreve aqui embaixo. E a gente tem todas as redes sociais. Um beijo. Até o próximo vídeo. Se você assistiu esse vídeo daqui, dá like, joinha, compartilha com seus amigos. Comenta pra esse lado. Não vamos gostar. Tchau. Tchau nada. Eu duvido, duvido, duvido você mandar esse vídeo pra um amigo. Vamos só. Se cada um de vocês mandar um vídeo pra um amigo, um inimigo, né? Não sei. Se não gostou muito do vídeo, manda pro inimigo. Só pra ajudar a minha empresa. Tchau.